Você vai apanhar de homem, porque se você está acostumado a apanhar de homem, seu homem. Sabe o que eu vou fazer? Vou nocar o de dar você e vou comemorar lá na Disney, que é a minha segunda casa, igual você fala. Você vai sentir a porrada do micro. Salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E mais um vídeo relacionado ao evento Fight Music Show 4. Pois agora há pouco, no Instagram oficial do Fight Music Show e aqui no canal, transmitimos a live onde o Mama Brito, dono do evento, entrevistou o Nego do Borel e o MC Gui ao vivo e as coisas saíram um pouco do controle. Eu vou estar mostrando para vocês aqui alguns dos melhores momentos, mas lembrando que caso você queira ver essa live completa, está disponível aqui no canal. E falando em lives, eu tenho que te convidar amanhã às 7 horas da tarde a estar presente neste canal, pois eu vou mostrar para vocês a live ao vivo que vai acontecer no Instagram oficial do Fight Music Show. Sem mais enrolação, tropa, pega a sua visão aí dos melhores momentos do MC Gui contra o Nego do Borel nessa live de aquecimento. Por que o Nego do Borel? Vamos lá. Eu acho que ninguém vai ter satisfação de ficar batendo em seus amigos, né? Então, já por aí. O Nego sabe, a gente já teve já assim um certo vínculo, porém, por diversas razões, tanto minhas quanto dele, a gente hoje não tem vínculo algum. As pessoas acham que essa treta é falsa, que essa treta é mentirosa, mas não, de fato, a gente não se fala mais há muito tempo. Eu não tenho nada de desejar mal para a vida dos outros, mas se tratando do esporte, a única maneira que eu vou conseguir bater nesse otário é em cima do ringue. Se eu bato nele na rua, ele chora, vai para a polícia, tá ligado, né? Não pode. Eu sou contra a agressão na rua também, tá, mamá? Então, se o único jeito de eu bater na cara desse trouxa aí lá em cima, foi a escolha que eu fiz e vamos meter marcha nisso. E você, Nego, por que eu ia me seguir? Como é que você se sentiu quando você foi desafiado por ele? Cara, ele que me desafiou. Ele que me desafiou, falou que eu não era homem e tudo mais, e ficou falando um monte de besteira lá no Fight Music 3. Eu só aceitei, irmão, aceitei. E confesso para você que, cara, o boxe hoje também mudou a minha vida, tá ligado? Mano, eu estou aqui mais pelo boxe, como eu já disse. Eu não tenho raiva desse cara aí, de jeito nenhum. Mas ele me desafiou, então eu aceitei o desafio. Estou treinando bastante e vai ser uma luta legal. Ele tem que treinar mesmo, está se dedicando, estou vendo daqui, tá ligado? Vai ser uma luta boa e que vença o melhor. Eu não tenho nada contra ele, eu não vou trazer a violência para o boxe, não é? Ah, porque o cara está com medo e o cara... Não adianta, eu não vou ser quem eu não sou, tá ligado? E é isso. E Gui, ô Gui, você me desafiou, você está maluco, cara. Eu sou maluco, Gui. Você desafiou um maluco da cabeça, cara. Ó, se você não me matar dentro daquele ringue, eu vou te matar, irmão. Ó, escuta o que eu estou te falando. Ou você me mata ou eu vou te matar. Eu só saio daquela porra se eu estiver morto. Gui, eu vou te avisar uma coisa só. O seu maior erro é colocar na sua cabeça que você vai me apagar no primeiro round. Então, eu vou te desejar muita sorte que você vai precisar, cara. Mas, cara, você não tem que se ligar no que eu falo para você, no que... Não, não, você só fala merda. É bom que eu estou sabendo que eu estou entrando na tua mente, cara. É bom que eu estou sabendo que eu estou entrando na tua mente, cara. Isso é legal. Gui, o seu maior erro foi falar que vai me nocautear no primeiro round. Vai ser a maior frustração da sua vida. Tá bom, tá bom. A maior frustração da sua vida, eu te garanto. Tá bom. Você que vai se arrepender de ter me desafiado, irmão. Não, a maior frustração da sua vida é não me nocautear no primeiro round. O resto você já sabe. Olha só. O resto você já sabe. Se a luta fosse hoje, você ia tomar uma surra. Ah, nego. Você ia tomar uma surra. No amor de Deus. Você foge de mim há muito tempo. Você ia tomar uma surra. Não vem ficar em live aqui e querer dar de bom não. Você vai tomar uma surra. Você foge faz tempo de mim. Você vai tomar uma surra. Olha só. Eu estou falando. Você quer? Eu não sei o que você está fazendo, mano. O que você está na sua cabeça. Porque você nunca foi esse cara. Então, já que você fala que você não quer ser um cara que você não é. Se você fala que você não é, você vai tomar uma surra. Fala aí, vai. Fala. De cinco meses. Irmão, não estou falando nada porque você já corre de mim faz tempo. Cara, primeiro. Eu nunca treinei nada. Eu nunca lutei em boxe. Eu também não. Deixa eu te falar uma coisa. O boxe é técnica. Não é porrada de rua. O cara não é nada disso. O boxe... Você vai apanhar na técnica. Eu te prometo. Ah, porque eu sou grande. Não, senhor. Porque eu sou... Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Você vai apanhar para a técnica. Você não vai apanhar para a minha altura e muito menos para a minha envergadura. Você vai apanhar para a técnica. Se prepara que você vai tomar uma surra. Você vai ver o que é um verdadeiro nerd dessa porra, tá? Pô, verdadeiro. Verdadeiro o quê? Um verdadeiro nerd. Você vai tomar soco de nerd, eu trouxe. Nerd, caralho. Para de caô, pô. Até é o maior cuzão, moleque. Não. Que pai, negão. Vale, pô. Toma pela saca, pô. Vai entrar na porrada, pô. Negão, eu te garanto. Você vai apanhar na técnica. Vai entrar na porrada. Você vai entrar na técnica, eu tô falando que... Você vai entrar na porrada. Isso é muito bom. Que bom que você tá com a mesma mentalidade do boxe, tá? Pelo menos, pelo menos você tá se dedicando a ter uma mentalidade de uma pessoa que pensa com objetivos, né? Parabéns, que você tá tendo reconhecimento. E suba lá. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Não, parabéns pra você também. Cara, escuta o que eu vou te falar. Você conseguiu. Você conseguiu. Bom, eu fico impressionado com isso. Ninguém, ninguém, os moleques aí de São Paulo, ninguém gosta de tu, cara. Nessa briga dos mais cancelados, você ganhou. Eu fiquinho. Essa briga... Ô, mamá, essa briga dos mais cancelados, eu consegui perder na briga dos mais cancelados pra ele, cara. Eu consegui ver alguém mais cancelado que eu, ele. Ah, nego, para de falar merda, você é acusado de abuso e desculpa, irmão. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele foi lá na casa do Ria, lá. Para de falar merda. O cara... Não mistura as coisas, não, louco. E não tosse pra ele. E ele na casa do cara. Como é que pode? Ó, vamos fazer o seguinte. Você falou que o alemão... Acabei de encontrar o Wesley alemão e ele disse que você é um mentiroso. Ninguém gosta de você, cara. E você é um mentiroso. Ninguém gosta de você, cara. Só que eu não preciso da torcida de ninguém. Eu preciso que eu esteja em cima daquele ringue. Com 78 quilos, igual você pediu, né? Para poder bater em você, irmão. Porque se você ver alguém de 80 quilos, você corre. A verdade é essa. Por causa de 2 quilos. Por causa de 2 quilos, você corre. Você é bunda mole, Ney. Você é bundão. Você já demonstrou. E outra? Você vai ver o bunda mole dia 24. Aquele textinho que você fez ali para mim, irmão? Qual que é a fita que você quer? Não estou entendendo. Eu achei que era uma nota de esclarecimento. Você estava pulando fora. Cara, o Gui, eu vou te falar a verdade. O que é que eu falo a verdade? Você falou de tudo. Você falou da minha corrente. Você falou de E. Você falou de tudo. Menos de botes. Não usa aquela corrente mais, não, cara. Não usa aquela corrente mais, não. Vai. Mas o que tem a ver a corrente? Não usa aquela corrente. Aqui é porrado, irmão. Eu vou sair da mão de você. Eu vou te quebrar, pai. Você estava muito feio, cara. Você estava muito feio. Você está tranquilo. A gente vai ver. Escuta aí. Eu vou com a minha corrente. Não, não vai com aquela corrente, não. Não vai. Não, aquela corrente está tirando a minha concentração. Ela foi capaz de tirar a sua concentração. Não, aquela corrente está tirando a minha concentração. A minha corrente tirou a sua concentração. Já está 1 a 0 para a minha corrente. Vamos ver a próxima. Porra. Corrente que eu nem vi. Como é que você vai na coletiva de imprensa com um latão daquele horrível no pescoço? Vamos fazer o seguinte. Gente, leva o medidor de ouro. Vamos medir o ouro. Se for ouro, você vai pagar o preço da corrente, seu piloto. Cara, você não pode ir na coletiva de imprensa que aquela corrente está muito feia, irmão. Eu vou eu, irmão. Independente. Você tem que ficar com medo de mim, não da minha corrente. Você está com medo de mim. Você está com medo de correr. Para de ser brega. Para de ser brega. Está muito feio. Puta, mas esse cara é muito chato, mano. É foda fazer live com ele, mano. Na sugestão deu uma sugestão. Na sugestão que eu dei na coletiva, foi quem perder canta a música do adversário. Olha, bala o tempo todo, irmão. Vamos fazer o seguinte. Parece que você está estupando bala o tempo todo. Minha corrente, minha corrente, vale 100 mil, Latão, que você falou. Eu aposto ela. Eu aposto ela contra você. Vamos? Vamos, negão. Mas eu não... Para que eu quero a tua corrente? É muito feia, cara. Não, é dinheiro. Vale 100 mil uma corrente daquela. Dependendo que eu não estou ligando para o dinheiro, não. Tu pagou 100 mil. Moleque, tu pagou 100 mil. Tu pagou 100 mil. Vamos fazer o seguinte. Eu te faço o pique. Eu te faço o pique, negão. Você está fugindo. Nem cesta básica você teve coragem de apostar. Que nem cesta básica você teve coragem de apostar. Para isso, porra. Não, não é cesta básica, cara. É certeza que eu vou ganhar de você no dia 24. Então, aposto, irmão. Vem seu carro no meu carro. Vamos pôr o carro no carro. Eita. O tempo. Qual apostar o que é? Ô, negão, você está tão confiante, pai. Vamos pôr o carro no carro. Eu ponho a chave do meu carro no seu carro, pai. Eu estou confiante. O que tem a ver isso? Confiante. Eu não quero o seu carro, pai. Falando que a luta está ganha, pai. Coloca a chave na chave. Para que eu vou querer seu carro, cara? Deixa eu deixar mais emocionante que você apanhar para um valor um pouco maior. Olha o que você está falando. Para de doideira, cara. Não é doideira, não, negão. Você está muito confiante. De onde você está tirando isso? Eu estou treinando há cinco meses, seu retardado. Você vai apanhar, né? Você está louco, cara. Você vai apanhar, cara. Você vai apanhar. Pensa que nem gente grande, mano. Pensa que nem gente grande. Você vai apanhar, cara. Não vou, pai. Eu vou te preparar. Você indo com aquela corrente horrível não dá, não. Deixa eu te falar, como é que... Sabe qual é o maior prazer, mamá? Meu maior prazer do dia 24 de fevereiro? Eu vou subir apenas com o meu shorts, minhas luvas e minha sapatilha. Vou estar em cima daquele ringue pronto, com o peso de mulher forte, para sair na mão com esse otário que fez eu baixar mais quilos. Faz isso não, cara. Me desafiou a chegar nos quilos que eu precisava. E eu, como ser humano, me empenhei, mamá. Aí eu quero ver todas essas palavras dele lá em cima do ringue. Porque lá em cima do ringue eu não vou estar de relógio, eu não vou estar de corrente, eu não vou estar de calça, eu não vou estar de roupa que ele não gosta. Eu vou estar lá, pronto para lutar contra ele. Aí vamos ver como vai ser a desculpa desse cara. Vamos lá. O Gui, dá o teu parecer da luta. Como que ela vai acabar e que round? Ai, meu Deus. Isso aí é uma escolha minha. Eu vou ver como é que vai estar o menino aí. Se eu estiver judiando muito, eu ponho ele para dormir, para ele não sofrer muito. Vai ser por doses homeopáticas ou vai ser com remédio? Uma coisa eu te garanto. Que eu ponho para dormir, que eu ponho para dormir, que nego vai ter muito. É foda. Esse moleque é muito maluco, mano. Você é muito doido, cara. Eu sou doido para te quebrar há muito tempo. Você é maluco, cara. Eu sou maluco para te quebrar, para quebrar seu cara há muito tempo. Você é maluco. O que você está pensando da vida? Chegou a minha vida. O que você está com a minha oportunidade? A melhor oportunidade da minha vida, eu vou quebrar você. O que você está pensando da vida, cara? Me explica. Qual é o seu parecer da luta, nego? Fala para mim. Hã? Que round vai essa luta? Ela vai por todos. Primeiro round. Primeiro round, mano. Então é isso. Primeiro round. Já temos o outro. Já dá para colocar o outro. Já dá para colocar o outro. Já dá para colocar o outro. Primeiro round, já dá para colocar o outro. Luta da parede. E outra, nego. Sabe o que eu vou fazer? Vou nocaute a você e vou comemorar lá na Disney, que é a minha segunda casa, igual você fala. Você vai sentir a porrada do Mickey no meio da sua cara. A porrada. Minha mão é igual a porrada do Mickey. Eu vou dar uma porrada na sua cara e você vai ver, seu trouxa. Deixa eu te falar uma coisa. Seu trouxa. Irmão. Seu trouxa. Você está brincando com o negócio que você fez. Não é, não. Meu negócio não tem nada a ver com isso aí, não. Eu vou todo ano lá, eu vou ir lá comemorar na Disney porque eu não devo nada para ninguém. Esquece isso, cara. Eu não devo nada para ninguém. Eu sei, mas, cara, esquece isso. Você está lembrando uma porrada tua. Não, não. Eu estou lembrando que eu vou comemorar lá na Disney. A menininha até morreu lá, eu acho, cara. De braços abertos. Isso não se faz. Isso que você fez, não se faz, irmão. Você tem que tomar cuidado, viu? Isso que você fez, não se faz, irmão. Ô, nego, o quê? Você quer falar de passado? Você quer falar de passado? Você está falando de Disney, cara. Eu estou falando que eu vou para um lugar que está falando do quê? Você está falando de Disney. Isso está maluco, mano. Eu vou comemorar na Disney, esfregando na sua cara. Se eu não passar lá no Morro do Borel, porque tem um monte de gente que não gosta de você lá. Pô, se eu passar no Morro do Borel, você não vai sair de lá, não. Cuidado, hein. Aí eu passo, nego, que eu tenho respeito. Eu sou homem, onde eu piso, eu passo. Respeito aonde? Aonde que tem respeito? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho nove milhões de pessoas compradas, mulher. Já pisei em muito lugar, eu tenho respeito. Porra, para de carro. Tu não tem nem... Não tem problema pra você. Não tem comentário dentro. Não tem nem engajamento, mulher. Aí, a pessoa pergunta assim, mamá, 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 mamá. Aí, a pessoa pergunta assim, mamá. Nego, tu vai lutar com quem? Porra, dá mó vergonha de falar que é com o Gui, cara. Dá muita vergonha de falar que é com o Gui, cara. É me seguir. Gui, pô, não conheço não, quem é esse? Pô, pelo amor de Deus. Ô, nego, Gui, vai lá no meu perfil e vê a minha foto fixada. Pergunta pra tu, pô. Não tem uma foto sua. Não tem uma foto sua. Gui, 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 você tá com três fotos minhas. A pessoa da sua família, quem sou eu? O que você tá falando, irmão? Pelo amor de Deus, mano. Você tá com três fotos fixadas que é meu rosto e não tem uma foto sua no meu rosto. Eu tenho respeito. Respeito aonde, cara? Mano, você tá com três fotos fixadas no seu perfil com o meu rosto, mano? Você quer falar o quê? E o que que tem? Pessoal, 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 já deu aqui o nosso tempo. Eu vou lutar sozinho, eu vou lutar sozinho. O mamãe. O nosso tempo. O mamãe. O que era as considerações finais, considerações finais do MC Gui. Considerações finais, por gentileza. Cara mal. Cara, o louco. Posso? 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 Mamãe. Por favor. Mais uma vez aí, obrigado pelo convite, tá? Tá sendo uma honra poder participar do seu evento. O Fight Music Show hoje trouxe muita alegria pra minha vida, muita felicidade. Eu te garanto isso, entendeu? Obrigado. Por enquanto. Por enquanto. Tá onde? Deixa eu terminar. Negão. Sua sentença tá assinada. Você sabe há muito tempo disso, negão. No papo. Você vai achando que esse seu físico vai chegar aonde, pai? Eu vou te quebrar. Vai, Gui, vai, Gui, bota. Isso aí é demonstração de medo, negão. O Brasil quer ouvir você falando, pai. Demonstração de medo. Demonstração de medo. Você tá com medo? Você tá com medo? Me esquece, cara. O Linguinha presa vai pegar você e vai ser só uma retada, jão. Então vou sair na mão aqui um pouquinho aqui. E mamãe. Vou sair na mão. É o seguinte. A expectativa aí é um grande evento aí, entendeu? Vou sair na mão aqui um pouquinho. Posso falar aí, parceiro? Vixe, esse cara é... Obrigado, Gui. Obrigado, tá? Obrigado pela consideração. Cara, Linguinha, você é muito louco, velho. Você não sabe nem aproveitar os momentos que você tem na sua vida. Aproveita isso. Vai apanhar e não sabe aproveitar os momentos. Mamãe, obrigado. Mamãe, vou estar saindo aqui, entendeu? Obrigado aí aos meus fãs também que estão presentes, que estão participando. Eu sou teu fã, Gui. Eu sou teu fã. Nego, deixa... Ó, o Rian, se pensa na live aí, ó. Fala aí agora que o Rian tava torcendo. Eu sou teu fã. O Gui, eu sou teu fã. Eu sou teu fã. Mas faz tempo, nego. Ô, legal, já vou te avisando. Eu tô com medo de você, cara. Vou falar a verdade, mamãe. Eu tô com medo dele, mamãe. E corta a internet da sua casa pra sua mãe não passar a mão, fechou, seu otário? Ô, eu tô com medo dele, cara aí. Seu cuzão, vou te pegar. Ó, eu vou atrás de você. Você vai apanhar de homem. Porque se você tá acostumado a bater em mulher, você vai apanhar de homem, seu arrombado. Você vai apanhar de um homem. Mamãe, boa noite. Você vai aprender a apanhar de um homem. Tá bom. Você tá acostumado a enfrentar mulher. Agora você vai enfrentar um homem de verdade. Vai fazer uma mula, vai fazer mula.